Quantas vezes eu bati em muitas portas e ninguém abriu para mim Quantas madrugadas eu ficava sem dormir Sem alegria, só tristezas, solidão era parte de mim As noites eram frias, nem um som sequer eu ouvia Parece que tudo tinha chegado ao fim Mas hoje alguém bateu em minha porta Entrou e fez mudança em minha vida E a tristeza que antes existiu agora é felicidade Porque Jesus mudou a minha vida de verdade Tirou-me do cativeiro, tirou-me da solidão Já não sou uma criatura, hoje sou cristão Tirou-me do cativeiro, tirou-me da solidão Já não sou uma folha seca caída no chão As noites eram frias, nem um som sequer eu ouvia Parece que tudo tinha chegado ao fim Mas hoje alguém bateu em minha porta Entrou e fez mudança em minha vida E a tristeza que antes existiu agora é felicidade Porque Jesus mudou-me do cativeiro, tirou-me da solidão Já não sou uma folha seca caída no chão Já não sou uma folha seca caída no chão Eu sou uma folha seca caída no chão Já não sou uma folha seca caída no chão E a tristeza que antes existiu agora é felicidade Eu sou uma folha seca caída no chão